Tava de boa na minha trompeia novinha que queria fechar Ela chamou as amigas balando e fechinha queria causar Veio toda animadinha, toda soltinha querendo bailar Vai bailando, vai novinha E bolando, vai na bala Acende grave, acende som, não quer te pedir E hoje eu vou ficar louco, conto pra ver o que vai dar Os caras já chamam que, já está de frente no mar Vendo hoje, sou um fogo, tudo o que tem pra te dar Estou com água de coco, tem o meu gim pra nós lindar E hoje eu vou ficar louco, conto pra ver o que vai dar Os caras já chamam que, já está de frente no mar Vivendo hoje do sufoco, tudo que tem pra te dar O ciclo algo de citar É que hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Trava de boa na minha trompeia na vinha que queria fechar Ela chamou as amigas falando e festinha queria causar E eu tô toda animadinha, toda soltinha querendo bailar Vai bailando, vai na vinha E bolando, vai me abalar Sente grave, sente som, não quer te picar E hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Os caras já chamam os coquizados Tá de frente com o mal Vivendo hoje do sufoco, tudo que tem pra te dar O ciclo algo de coco, tem um dia pra nós brincar E hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Os caras já chamam os coquizados Tá de frente com o mal Vivendo hoje do sufoco, tudo que tem pra te dar O ciclo algo de citar É que hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Pronto pra ver o que vai dar Ah 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 Amém.